Fala galera, B aqui de volta com o Caras de Boa No vídeo de hoje eu vou trocar uma ideia aqui sobre o episódio 17, episódio 17 Aí o que ele libera e tudo mais Antes de mais nada, se inscreve no canal, filho Tem vídeo todo dia, sagradamente todo dia em diversos horários Muita coisa, muito vídeo, muito maneiro, se inscreve aí pra não perder nada Bora lá então, o que o episódio 17 vai liberar Ele vai liberar aqui um duo tier 7, duas raids Sendo que uma raid normal e uma raid tier 7 elite Tá, além do vendedor basicão Não tem mais, não tem muito mais o que dizer É isso que o episódio 17 vai liberar, meu parceiro Somente, vamos encerrar por aqui Se inscreve no canal, tô vazando, fui